Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Eu estou muito bem do lado de cá, meu amor tá aqui dirigindo. Dá oi! 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 Gente, vou gravar um vloguinho pra vocês, acho que hoje é amanhã, ou só hoje é noite, ou depende do quanto eu falar nesse vlog, né? Vocês sabem que às vezes quando eu vejo tem 40 minutos de vídeo. Mas é o seguinte, acabei de voltar de viagem, voltei ontem de viagem, estou com o meu cabelo novo aqui, meu loiro. E a gente tá indo fazer mercado agora, porque é claro, né? A mulher chega em casa, sente que tá faltando um milhão de coisas, a gente tá o quê? Indo fazer mercado. Então eu vou gravar pra vocês, que eu sei que vocês amam que eu grave mercado. Tô indo ali no mercado que a gente sempre vai, que é o que fica mais perto de casa. E a gente vai comprar só algumas coisas que estão faltando mesmo, não é nada demais. Quero comprar um creme pra fazer low pole no meu cabelo, acho que é assim que fala, né? Low pole? Acho que é essa a técnica, mas me informarei pra ter certeza. É aquela técnica que você passa creme no cabelo antes de lavar, pra não ter impacto do shampoo, acho que é low pole. E aí eu vou comprar um creme pra passar no cabelo, pra poder sempre que eu for lavar, proteger o loiro, né? Porque agora que é loiro, minha filha, é um empenho do tamanho do mundo. Mas tudo bem, escolhas. E é isso, gente, vou gravar pra vocês hoje à noite, agora já é final da tarde, então hoje não tem muito o que gravar, mas o que eu for fazendo eu vou mostrando, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Instagram pra vocês não perderem na dica de nada. Eu quero pegar uva porque eu quero fazer uma receita, uma sobremesa e vai uva. Mas eu não sei qual delas pegar. Ó os preços, essa aqui, uva Vitória, tá R$5,98, que acho que é essa daqui. Só que essa eu não conheço, eu conheço essa daqui, ó, essa docíssima, sem sementes, ela é pra criança, sabe? Ela é sem semente e super doce, é uma delícia. Então tem essa daqui, uva Vitória 250g, que é essa daqui pequenininha, eu acho. E aí tem essas outras aqui, ó, eu acho que eu vou levar uma dessa. Essa daqui é assim, ó, uva doce e sem semente. Ela é dessa mais vermelhinha pra fazer a sobremesa, eu acho que vai ser ideal. Gente, eu não tô achando aquele potão da seda que eu queria. Puxa vida, acho que eu vou ter que ir numa farmácia. Porque os outros eu não conheço, e aqui ele pelo menos é barato também, né? Então eu tô vendo se tem de outra marca. Deixa eu ver. Gente, então essas são as compras que a gente fez da semana. E eu vou mostrar pra vocês o que que a gente escolheu. Na verdade não é assim da semana, a gente fez essa semana, mas a gente compra conforme precisa. Provavelmente semana que vem vão faltar outras coisas que a gente não comprou dessa vez, e assim vai. E também tem muitas coisas que a gente não comprou porque já tem em casa. Então aqui a gente vai mais ou menos uma vez por semana no mercado e acaba comprando as coisas que precisa naquela semana. Então vamos lá. Então aqui a gente comprou pão francês pra gente fazer hoje à noite. E embaixo eu comprei massa pra pizza, vem duas massas, e a gente adora montar pizza em casa. Compramos essa colomba pascal aqui também, que como o Páscoa passou, tá tudo na promoção, então ficou super em conta. Aqui tem alface, comprei pouca verdura porque tem, então também não quero jogar fora, então comprei alface. Uma manga, dois tomates, tomatinho cereja pra fazer de saladinha. Bife, foi a única carne que a gente comprou, compramos bife. E aqui a uva que eu comprei pra fazer a sobremesa. Então aqui eu comprei macarrão desse parafuso. Aqui tem suco, vários pacotinhos de suco. Aqui duas bolachas de morango, que eu gosto, uma abono e uma da traquinas. Aqui a gente sempre compra desses salgadinhos petiscos, assim, que a gente adora comer fora de hora. Então um de churrasco, um de presunto, um de cebola e um de pizza. Custa tipo um real e pouquinho, super baratinho. Pipoca, duas pipoquinhas. Adoro essa bolachinha, Salt Plus. Tem a original e tem a integral pra comer com biscoito, com biscoito, não, com geleia. Geleia com biscoito, fica uma delícia. Bruno pegou paçoca, que ele ama essa paçoca. Leite. Minhas crianças estão aqui. Olha aí, canela e pérola. Aí aqui eu peguei duas barras meio amargo, que eu quero fazer a receita da sobremesa que eu falei. Vai chocolate meio amargo, então são duas. E peguei uma milca. Eu gosto da de óleo, mas não tinha, só tinha essa daqui de morango mesmo. Aí aqui tem esse dueto de milho e ervilha, que eu gosto bastante pra fazer receitinha. Queijo. Aqui tem presunto e também tem mortadela, que a gente vai fazer hoje à noite, sanduíche de mortadela. Por isso que a gente comprou o francês, o pão francês. Aqui tem ovos. Uma dúzia, né? Aqui creme de leite. Peguei três cremes de leite. Que tem atum em pedaços, em óleo. Que eu sempre gosto de comprar em óleo, não gosto de comprar natural. Acho que fica muito sem gosto. Dois em óleo. Shrimps, que é refrigerante. Eu gosto de fazer drink com shrimps, então aqui. Arroz. Eu comprei esse plus, subgrupo polido, tipo 1. Eu sempre compro o tipo 1, que é o melhor tipo de arroz. Mas eu nunca conheci essa marca, não sei se é boa. Comprei arroz arbóreo também, pra fazer risoto, que o Bruno ama. Passei na farmácia, encontrei esse daqui, óleo de argã da Scala, pra fazer pré-pull. Lembrei o nome do tratamento, chama pré-pull. Que é quando você passa o creme no cabelo antes de lavar, pra evitar os danos do shampoo. Comprei um óleo de soja e um óleo de girassol, diferentes um do outro, né? Aí pra cá, gente, eu comprei esse daqui, perfumes de jasmin do Caribe. Uma delícia esse cheirinho. Comprei água sanitária de 5 litros e comprei duas cocas. Eu acho que é isso, gente. Essa é a nossa... Ah, e aqui tem o papel higiênico, ó. Comprei esse pacote aqui. O Bruno foi comigo no mercado, então ele me ajudou a escolher as coisas. E essa foi a nossa comprita da semana, mas que tem coisas aí que com certeza vai durar muito mais de uma semana. E a gente gastou, deixa eu ver aqui na notinha. Então aqui a nossa notinha, deu R$360,66. Então foi isso, gente, que nós compramos. O que vocês acham? Eu achei até que valeu a pena. Eu achei que, tipo assim, tem algumas coisas que são mais caras, né? Como a paçoca tá cara. O bife deu R$30,00, porque o Bruno escolheu alcatra. Então acaba que são coisas mais caras. Eu até achei que a compra ia dar a mais, mas deu R$360,00. Gente, agora o que eu vou fazer? Passar o creme no meu cabelinho, né? Porque tá super seco, coitado do meu loiro. Aí eu vou passar o creme e mostrar pra vocês como é que faz, né? Ah, tá seco, mas tá bonito. A gente recupera esse cabelo. Então eu sempre escovo, ó. Vou escovar o cabelo todo. E vou passar o creme da Scala no comprimento. Ó, tentar não danificar ele, nem quebrar mais do que ele possa estar danificado depois das luzes, né, gente? Então, ó, você só escova. Tem que deixar sem nó, sem nada, ó. Tô escovando aqui. Comprei esse potão da Scala pra realmente poder... Da Cali Creme. Então aqui eu vou até colocar essa toalha. E não tem dó, tá bom, gente? Por isso que você compra um creme barato. Eu paguei R$7,90. E aí, gente, você vai, ó. No comprimento, você vai sem dó. Que é pra cuidar desse comprimento mesmo, desse loiro. E agora, gente, você deixa agindo por quanto tempo você quiser. Eu vou deixar agir mais ou menos uma meia hora. Eu tenho que fazer um trabalho aqui em casa ainda, no computador. Então, enquanto eu trabalho no computador, eu deixo agindo o meu cabelo. E depois eu venho aqui lavar. Não tem segredo, ó. Tá feio pra caramba. Deixa eu mostrar atrás, ó. Tá vendo? Não tem segredo nenhum. Deixa agir. Depois você só enxágua e lava com o shampoo somente na raiz. Não lava com o shampoo no comprimento, tá? Então, vou deixar aqui ele hidratar um pouquinho. Depois a gente vai tomar banho. Eu mostro pra vocês como é que ficou. Gente, olha só como ficou legal o meu cabelo. Eu sempre escovo ele no banho também. E agora eu sempre passo um olhinho. Minha mão aqui e minha mão lá. Eu sempre passo um olhinho. Como você quiser. Esse daqui meu é da Avon mesmo. Um olhinho super baratinho. E aí eu passo sempre assim no comprimento. Acho que fica bonito, sabe? Até pra nutrir o cabelo nesse momento que ele tá fragilizado por causa do loiro. Então, eu acho que é legal a gente hidratar assim da forma que a gente puder. Mas antes de dormir eu sempre passo bastante olhinho. E deixo ele absorver durante a noite. Amanhã o cabelo fica super macio, gente. Então, fica a dica aí pra vocês. Eu tô usando um olhinho velho. Ele é da Advanced Techniques. Da Avon Fluido Restaurador de Pontas. Então, eu passo assim, ó. Sem dó, tá gente? Sem dó. Pra restaurar as pontas. Passo no comprimento. Só não passa na raiz, tá gente? Ó. E ele vai restaurando as pontas do cabelo. Ele diminui bastante o arrepiado também. O frizz. Então, é bem legal. Fica a dica aí pra vocês. Principalmente pra quem tem cabelo com química. Pra que vocês sempre hidratem bastante o cabelo. Na verdade, nutram bastante o cabelo com o olhinho antes de dormir. Fica outra aparência. E agora vamos jantar, que já tô com fome. Olha que delícia que meu amor fez pra mim. Hoje é dia de pão com mortadela, né? Sanduíche de mortadela. Ele faz bem torradinha na frigideira. Queijinho derretido. Tá top, hein? Gente, agora finalmente tô editando pra vocês o vídeo do meu cabelo novo. Porque até agora eu não tinha conseguido editar. E aí por isso que eu não tinha postado nada nas redes sociais ainda do meu cabelo mais claro. Porque eu não consegui editar o vídeo. Eu fiz meu cabelo na terça. Só pra vocês terem ideia. Eu cheguei no salão nove da manhã. Eu saí do salão três e meia da tarde. Quatro e... Opa! Quatro e meia eu já fui viajar. Madruguei. Cheguei aqui ontem nove da manhã. Tava podre de cansada. Não consegui editar também. Então agora vai. Agora a gente edita. Gente, ó. Minha cama nem tá arrumada. Já chegou de noite. Passou o dia. Eu não arrumei a cama. Ai gente, não tenho tempo de arrumar minha cama não. Depois bagunço tudo de novo. Me conta. Vocês arrumam a cama? Tem gente que tem aquele problema de Ai, se não arruma a cama. Se não se troca de manhã. Parece que o dia não produz e tal. Gente, eu tenho zero isso. Eu posso trabalhar de pijama o dia inteiro. Que eu vou produzir o mesmo que eu produziria Se eu tivesse toda montada num look maravilhoso. E tipo... Não sei. Eu sou zero ligada com essas coisas, né? Mas tem gente que se importa. Então espero que se você se importa. Tomara que você não se importe em ver Que a minha cama não tá arrumada. E aí eu vou editar agora o vídeo aqui, gente. Ficou curto? Ficou com oito minutos. Mas eu só queria mostrar realmente a transformação, né? E aí eu vou postar pra vocês lá no canal amanhã. E esse vlog que eu ia gravar de hoje e de amanhã... Hum... Eu já gravei bastante coisa no mercado. Então eu vou fazer um vlog de hoje. E amanhã eu faço outro vlog. Daí, no próximo vídeo, provavelmente vocês vão ver o vlog de amanhã. Aí tô aqui, ó. Meu pequeninho, gente. Vocês dizem que o Canelinha não aparece, né? Deixa eu mostrar ele pra vocês. Vocês dizem que o Canela não aparece, gente. Mas é porque ele não gosta de aparecer. Ele é bem na dele, assim. Se ele tá acordado... E eu pego a câmera pra filmar, ele sai. Ele sai da frente. Ele não gosta. Parece que ele entende que eu tô filmando, sabe? Claro que não entende, né? Mas, assim... Parece que ele sabe. Aí ele sai, vai fazer outra coisa. Quando eu tô com a Pérola no sofá também, às vezes ele não sobe. Ou às vezes ele sobe e fica junto. Às vezes sobe só ele. Mas como ele é mais quietinho, mais na dele... Ele aparece muito menos que a Pérola. Mas isso não quer dizer que a gente ame menos o Canela. Ou que ele seja tratado diferente nessa casa. De forma alguma. Inclusive, tô falando com o Canela. E olha quem está chegando aqui. Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou aqui? Hum? Ó, o Manu tá dormindo, filha. O Manu tá dormindo. Você chegou aqui? O que você tava fazendo lá embaixo? Posso saber? Posso saber, meu amor? Hum? Mamãe vai trabalhar. Agora são 10 para as 10 da noite. E a mamãe ainda tá trabalhando, meu amor. Uhum. Gente, terminei de editar o vídeo pra vocês. Deixa eu mostrar a situação disso daqui. Eu voltei de viagem, então aqui está a minha mala. A minha mochila e a minha outra malinha lá. Mas olha o tanto de recebido que tem nessa casa. Tudo daqui, ó. Daqui até lá no fundo. Praticamente em uma semana eu recebi uma, duas, três, quatro, cinco, seis caixas. E tem duas lá embaixo ainda. Gente, muitas coisas. Muitas, muitas coisas. Tenho que gravar muita coisa. Muito recebido. Recebi Rinode. Recebi Davon. Recebi Eudora. Gente, eu recebi muita coisa legal. Muita coisa. Ligia Cogos também. Amanhã eu quero gravar um vlog com mais tempo pra vocês. Quero mostrar isso aqui com calma. Também tenho que organizar aqui a minha malinha. E aqui estamos nós. Eu e meu loiro. Que agora eu estou amando este cabelo. Vocês gostaram de mim assim? Gente, me conta se vocês gostaram de mim. Cabelo mais claro. E... Ai, eu queria fazer uma skincare. Mas tô com tanta preguicinha. Mas acho que vou fazer uma skincare rapidão. E depois vou me jogar naquele sofá. Que já são dez e pouco da noite. E eu ainda não sosseguei o facho. Gente, já tô aqui me arrumando pra dormir. E aí, olha só. Vim mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu acho que vai me ajudar muito na enxaqueca. Pera aí. Aqui, ó. Que é... Um óleo essencial. Ele é menta piperita. Que é de hortelã pimenta. Foi a minha massagista que me indicou. E aí, ele é um óleo essencial. E aí, você pode cheirar. Pode passar, né... Tipo assim, na pele. Pode passar no travesseiro. Então, só que ele é muito forte. Então, tipo assim. Uma gotinha já é o suficiente, sabe? E aí, eu tô usando pra enxaqueca. Já teve três vezes que eu tava começando a ficar com dor de cabeça. Aí, eu pinguei uma gotinha do óleo essencial, assim, na minha mão. E cheirei. E ele não pode ingerir, tá? Então, é só pra você realmente ou cheira ou passa perto do nariz pra você ficar respirando. Mas é, tipo... É uma gotinha real. Porque ele é muito, muito forte. E aí, agora eu vou colocar aqui no meu travesseiro. Deixa eu tentar colocar. Não vou conseguir abrir com uma mão, só. E o óleo essencial, gente... Pra cada fragrância é um problema diferente que ele ajuda a curar. Então, o de hortelã pimenta, ele é pra enxaqueca, que é o que eu sofro. Pra você dormir melhor, é o de lavanda. Que eu também quero comprar o de lavanda. Eu vou dar uma gotinha. Uma gota. Caiu. Não sei nem se deu pra vocês verem. Mas, ó. Uma gotinha. Tá aqui a gota. É o suficiente... Aqui, ó. Tá vendo? Tá molhadinho? Ela já é o suficiente pra... Pra que acalme a enxaqueca e eu melhore, sabe? Três vezes já que eu estava com dor de cabeça. Cheirei o óleo essencial. E a minha dor de cabeça melhorou. Sem precisar tomar medicação nenhuma. Então, ele é algo super natural. Vocês encontram em... Lojinhas de produtos naturais, sabe? Onde vende, tipo, coisas a granel, assim. Encontrei lá na minha cidade, em Videira. Mas não é difícil de encontrar por aqui. O meu é dessa marca Via Aroma. Então, fica a dica aí pra vocês. De uma... De um remedinho natural, né? Que não é nem remédio, mas... De uma terapia natural, assim, né? E é isso, gente. Vou me despedir de vocês. Já deitei aqui na minha caminha. Vou dormir, que já é... Mais de meia-noite, já. Se o Bruno deixar, eu dormir com o celular. Gente, espero que tenham gostado do vlog de hoje. Eu vou continuar gravando pra vocês amanhã também. Então, desde já, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu vou postar pra vocês. E também me siga no Instagram. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!